Eu participei do prêmio Patrícia Céu de Direitos Humanos, da categoria Trabalhos Acadêmicos, juntamente com a Rosane Arcanja, com um artigo sobre Piquet Baixo, que é uma comunidade localizada em Açalende, no Maranhão. A premiação teve uma repercussão muito positiva, ajudou a divulgar a luta de Piquet Baixo pelo reassentamento e também a denunciar os impactos causados pelas siderúrgicas e pela Vale na comunidade. Parte da premiação de dinheiro foi doada para a Associação de Moradores Piquet Baixo.